Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova funcionalidade na plataforma de rifas que nós entregamos para você. Hoje nós temos mais de 2.700 clientes que usam a plataforma de rifas que nós entregamos ao site mais moderno do mercado, com mais funcionalidades, um visual atrativo, bonito e funcional. E agora nós inserimos uma nova função que é o recebimento através do QR Code da sua chave Pix. Como que funciona isso? Só de você colocar a sua chave Pix dentro do site, do menu, das configurações, o site automaticamente gera um QR Code, que é só o seu cliente abrir a câmera que automaticamente vai fazer o pagamento direto para a sua conta, para a sua chave Pix, direto para a sua conta. Lembrando que o nosso site não tem intermediário, você não paga taxa nenhuma, 100% das vendas que você faz da sua rifa, 100% do lucro é seu. Isso é um grande diferencial da nossa plataforma, estamos há mais de 2 anos no mercado e como eu já disse, mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro com tudo que nós entregamos. Nós não entregamos só o site, entregamos site, treinamento completo de como você deve fazer todo o treinamento estratégico do zero, de como você vai ganhar dinheiro de fato com rifas online, além de 7 robôs de divulgação. E tudo isso eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Só te dando um recado importante que é o seguinte, eu estou aqui com 300 reais. E o que é isso? Nós vamos sortear, é sorteio, você não tem que pagar nada para participar. No dia 24 de março nós faremos uma live, onde dentro dessa live eu vou ensinar tudo sobre o mercado de rifas. Se você está vendo esse primeiro vídeo, se é novo aqui no canal, nós somos o maior canal de rifas online do Brasil. Temos mais de 120 vídeos publicados e todo dia é dica nova sobre como você pode ganhar dinheiro nesse mercado de rifas online. Dentro dessa live eu vou abrir tudo, mostrar nossos clientes, como eles estão ganhando dinheiro, quanto eles estão ganhando, como eles fazem, vou mostrar absolutamente tudo sobre esse grandioso mercado de rifas online. E nessa live eu vou fazer um sorteio de um pix de 300 reais e mandar direto na conta do ganhador ao vivo, no meio da live. Para participar desse sorteio, aqui ao longo desse vídeo eu vou te dar o link do site que você vai entrar e garantir a sua participação. A live será dia 24 de março, mas você tem que garantir a sua participação agora. Então assista esse vídeo, onde eu vou te mostrar essa nova funcionalidade, que é o site com o QR Code, né? O QR Code automático do seu pix e vou te mostrar também qual o site que você vai entrar para garantir e participar desse sorteio de 300 reais, sem pagar nenhum centavo, que será na nossa live, no dia 24 de março, às 8 horas, horário de Brasília. Beleza? Então fica atento no vídeo que eu vou te mostrar o link. E fica atento também que eu vou te explicar agora sobre essa funcionalidade que é o QR Code com o pix. Cara, vai ser automático. Você coloca no site o seu pix, automaticamente ele gera o QR Code, apresenta para o seu usuário fazer o pagamento e vem comigo que eu vou te mostrar agora nesse vídeo como funciona essa nova funcionalidade e vou te mostrar um pouco também do nosso site, de uma forma geral, todas as funções que o nosso site tem, que facilita o pagamento, acelera as vendas da sua rifa no seu site, para você entrar nesse mercado grandioso, que é o mercado de fazer rifas online, dá para você ganhar 4, 5, 10 mil reais por mês, como os nossos clientes já vêm faturando. Vem comigo que eu vou te mostrar agora como funciona essa nova tecnologia do site de rifas. Bom, então conforme prometido, eu vou te explicar agora como funciona a nova funcionalidade do site que você consegue criar um QR Code, o site cria automaticamente o QR Code para os seus recebimentos através do pix. Então você vai poder oferecer para o seu cliente que, para ele pagar através do seu pix, sem que ele precise ficar copiando a sua chave pix, se for um CNPJ, se for um número de telefone, se for um e-mail ou se for uma chave aleatória, o cliente não precisa de ficar copiando a sua chave pix, né? O site vai gerar para você automaticamente esse QR Code. E aí o cliente, quando ele estiver fazendo o pagamento, ele vai entrar no banco dele, vou entrar no meu aqui agora, e você, o cliente tem a opção lá, pagar via pix com QR Code, tá? Deixa eu abrir aqui a minha conta, e aí tem essa opção, deixa eu até colocar. Vou clicar, ó, quando você vem em área pix, não sei se vai aparecer bem no vídeo aí pela claridade, tem a opção ler QR Code. Então eu vou clicar na opção ler QR Code, e aí o banco automaticamente abre essa janela. E quando eu coloco aqui para pagar, ele já gera a chave QR Code automaticamente, já faz o pagamento automaticamente para a conta de destino, beleza? Beleza? Então como funciona, como você vai configurar isso, não tem segredo nenhum, é muito simples. Esse é o painel do site, tá? Que nós entregamos, o site modelo que nós entregamos para os clientes. Como você já sabe, se você é novo no canal, eu vou repetir, nós não entregamos só o site, apesar do nosso site ser o mais moderno, o com visual mais atrativo, como você pode ver, ó, ele tem os efeitos de animação. Então quando o cliente abre o seu site, entra as informações animadas, isso é bem legal porque vai dando um processo de condução, né, de apresentação das informações, totalmente gerenciável, aqui você faz o gerenciamento completo do seu site. Nas opções de compra, lembrando que tem os links de redes sociais, né, você configura tanto aqui em cima no menu, quanto lá embaixo os links das suas redes sociais, onde você pode oferecer mais formas de contato do seu cliente. Você cria quantas rifas você quiser, tem processo de compra automática, né, onde o cliente pode só clicar aqui quantos números ele quer comprar, o sistema já seleciona para ele de forma automática e tudo isso você configura, quantos números você quer deixar de compra automática, se você quer ou não habilitar, pesquisas de números, aplicação de desconto para quantidades maiores, para o cliente que compra mais bilhetes. Então tudo isso você tem o gerenciamento completo aqui do seu site. A opção de compra, né, o formulário bem intuitivo aqui, bem legal. Então é tudo muito simples, você consegue realizar esse processo completo aqui através do nosso site. Mas eu vou explicar agora sobre a função do QR Code. Então vamos lá. Você no seu painel administrativo, aqui você tem gerenciamento de pedidos, você pode mandar WhatsApp para os clientes que estão com pagamento pendente, você pode controlar o tempo do pedido, enfim, tudo você pode gerenciar aqui através do seu site. Mas na opção contas bancárias, aqui você tem a opção de adicionar uma nova conta bancária. Quando você vai adicionar uma nova conta, você tem que colocar o nome dessa conta, tá? Você tem a opção de imagens, a gente já deixa algumas imagens prontas aqui para você. Mas vamos imaginar que essa sua conta é uma chave PIX, você pode colocar qual é o seu banco, né? Vamos imaginar que seja aqui o banco Nubank que já está lá, vamos colocar a caixa. Conta caixa, seria a sua conta da caixa econômica. Você vem adicionar imagens, nós deixamos algumas imagens aqui prontas já, com diversos bancos, tem a opção do PIX, Itaú, etc. Está aqui a imagem da caixa. Vou usar essa imagem da caixa, que já está pronta. E aqui você tem a opção, se você vai deixar como transferência, que é, você vai colocar as informações normais da sua conta bancária. Lembrando que todas essas informações que estão aqui, elas só aparecem para os usuários que você preencher. Então se você não preencher alguma delas, ela simplesmente não aparece. Por exemplo, a conta do Banco Bradesco não tem operação. É só você não preencher que ela não vai aparecer. Mas se for uma chave PIX, você marca a opção aqui chave PIX, tá? Aqui você vai colocar a sua chave PIX, qual é a sua chave PIX. Por exemplo, é um CPF, é um CNPJ, é alguma coisa nesse sentido. Você coloca aqui a sua chave PIX. Eu vou colocar aqui uma chave PIX qualquer, tá? Como se fosse um CPF. Eu deixo aqui a opção CPF CNPJ. Você pode deixar celular ou e-mail. E aqui você pode colocar as informações. Nome ou razão social. Você pode colocar de novo aqui o seu CPF ou CNPJ. E o nome do banco, para que o seu cliente identifique ali na hora dele pagar. Então, eu vou colocar aqui o nome do banco, caixa. Caixa. Aqui no CPF eu vou colocar qualquer coisa. Aqui em nome e razão social, eu vou colocar aqui meu nome. Vou criar essa conta. Publicar. Eu publico essa conta bancária. E essa conta bancária já vai começar a aparecer no seu site. Quando essa conta aparecer para o seu site, como você criou a chave através do PIX aqui. Você criou a chave PIX. Aqui embaixo, o sistema já gera o QR Code. Tá vendo? De acordo com a conta que você criou. Então, ele gera o QR Code automático aqui para o seu cliente bater o QR Code e fazer o pagamento para você. Essa opção aparece tanto aqui na página principal, se você quiser que apareça na página principal. quanto na hora que o cliente pagar para você, que eu vou te mostrar agora, quando ele confirma o pagamento. Só lembrando que eu te prometi, para você participar da nossa live no dia 24 de março e concorrer a R$300, eu vou deixar o link aqui embaixo. rifando.net barra live. É só você acessar rifando.net barra live. Que lá você vai conseguir cadastrar e participar automaticamente do sorteio de R$300 que nós vamos fazer durante a live. Você não tem que pagar nada, é só entrar e participar. Então, eu vou te mostrar como funciona esse pagamento via Pix. Você pode deixar o botão aqui embaixo, como eu já disse. Mas também, quando o cliente concluir uma compra, vou concluir uma compra aqui, fazer uma simulação. Então, escolhendo os números, clicou na opção comprar. O cliente só tem que colocar duas informações, nome e e-mail, ou nome celular. Vou colocar aqui duas informações quaisquer só para passar no processo. E aí, ele vai ter a opção de pagar para você através do QR Code do Pix gerado, como eu mostrei lá anteriormente. Então, você tem o QR Code aqui em cima da chave de Pix. Você tem a opção do Mercado Pago, que você pode oferecer para o cliente pagar com cartão, boleto, ou até o Pix também do Mercado Pago, que tem a baixa automática. Ou abre também as opções aqui embaixo de transferência. Então, quando você cria a chave Pix apenas lá em cima, ela aparece aqui para o cliente pagar. Ele tem duas opções. O copia e cola, que é gerado a chave, que ele copia e cola no banco dele. Ou somente abrir o telefone e bater aqui o QR Code automaticamente. E lembrando que agora tem também a questão do timer, do contador, que você acaba forçando o cliente a pagar. Você dá para ele um senso de urgência. Nós inserimos também o timer dentro das opções de pagamento, o que é bem interessante essa função. E lembrando que o nosso site é o site mais completo do mercado, com as maiores e melhores funcionalidades. Você tem gerenciamento de comissões, painel de afiliados, integrações com todas as opções de recebimento, com baixa automática, Pix, boleto, cartão, transferência, etc. Disparo de e-mails e WhatsApp através do processo de cobrança aqui no pedido. Os e-mails são enviados automaticamente, de acordo com cada processo que o cliente está quando ele compra uma rifa. Lembrando dele de pagar. SMS também enviado automaticamente. Aqui você tem as opções de gerenciamento de todo o seu site, de cores, de imagens, etc. De criação das rifas. Dentro da criação das rifas, você tem a opção de criar promoções. Você tem a opção de deixar compras automáticas. Você tem a opção aqui embaixo também de colocar quantidades aleatórias de números. Quanto tempo você vai deixar a reserva do seu cliente ativa. De quanto tempo aquela reserva até ele realizar o pagamento e ser dada a baixa na rifa. E lembrando, rifas ilimitadas com quantidade de bilhetes ilimitados. 10 mil, 20 mil, 100 mil números. Sem problemas nenhum. Sem mensalidade. Sem taxas adicionais. Para receber tudo isso, mais os robôs de divulgação. Entregamos 7 robôs de divulgação que disparam a sua rifa. Divulgam a sua rifa para até 50 mil pessoas através de WhatsApp, Instagram e extratores de contatos da OLX também. E além de um treinamento com mais de 9 módulos completos que te ensinam absolutamente tudo o que você tem que saber sobre o mercado de rifas online. Do zero, definição de estratégia, quais rifas fazer, quais produtos você vai rifar. Lembrando que aqui no nosso canal também tem muito conteúdo sobre o mercado de rifas. Mais de 130 vídeos publicados. Mas para você iniciar no negócio de rifas online com toda a estrutura de suporte da nossa equipe. Com tudo isso que eu te falei, site de treinamento, robôs de divulgação, sem mensalidade, sem taxas, é só acessar o site rifando.net. Lá você vai saber todas as informações e tem um botão para falar direto com a nossa equipe de atendimento, ok? Então acessa aí rifando.net, você pode falar com a nossa equipe. Não deixe de dar o like nesse vídeo. Assista mais vídeos do nosso canal. Nós somos o maior canal do mercado de rifas online. Com mais conteúdos, a resposta de tudo o que você precisa sobre esse mercado. Ou você pode deixar aqui um comentário com dúvidas, sugestões, elogios ou até mesmo críticas. Estamos sempre atentos a tudo isso para melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Acesse aí rifando.net. Lá você pode falar com a nossa equipe de consultores. E não se esqueça, dia 24 de março, nossa live será feito o sorteio de um pique de 300 reais para todos os participantes. Sendo ou não o nosso cliente, não precisa pagar nada para participar, ok? Então é isso. Espero que tenha gostado dessa nova funcionalidade, desse novo visual do nosso site. Dúvidas, rifando.net. Lá você fala com a nossa equipe de atendimento. Grande abraço e até o próximo vídeo.